Boa! Minas histórias a gente mais vai precisar. Terifal, tu moda dois negócios de mods pack técnicos. De quê? De mods técnicos. Que nem... Mais ou menos. Eu não manjo nada. Peraí que eu tô baixando aqui o Nelos T-Kit Lite. A gente sempre abre um server de T-Kit, isso aí depois a gente abandona ele. Sim. Será, mano? Quando a gente... Aqui quando a BNC, ó, a gente nasceu, cara, em cima de um vulcão. Foi muita foda. Lá eu tinha lido Júnior Gamer BR. Não falou assim, mas esse nome. O... Júnior... Eu tenho uma original, cara. Todo mundo tem que ter que... Tecnic... Eu sei, mas você tem ele instalado. O... O... O Kit Lite? É. Tenho. Já vem instalado. Não, eu sei, mas você tem que instalar os mods. Ah, sei lá. Tá, entra aí. Bora jogar no server aqui. Passa aí pra ele, Bia. Deixa eu ver isso aqui. Tá, então deixa que eu passa. O Kit Lite. Não passa o IP aí, Bia? Já passei. Mas não tá funfando esse IP. Ah, sim. Aqui não tá funfando. Deixa eu ir em conexão direta. Preciso de rede ramacha? Não. Ah, ela colocou só pra original. Oh, Bia. Ah, Fih. Bia.